O que mais nada? Tudo bom com vocês? Ai, eu tô louco de bom, gente do céu. Hoje é o dia de abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu. Tava indo lá na casa da mãe, filar boia, porque não deu tempo de fazer comida aqui em casa e eu fiquei sabendo, por bocas pequenas, que na casa da mãe tinha comida gostosa. Então, taquei minha máscara na boca, coloquei uma blusa no couro e fui. A hora que eu tava passando na frente do correio, o homem me chamou. Fubá, eu falei, o quê? Tem encomenda aqui pra você. Ai, daí eu disse, oh meu Deus. Ai, fubá do céu, eu nem esperava que tinha encomenda pra mim. E entrei lá, pé por pé, como quem não quer nada. A minha vontade era pular por cima do balcão, pra si, né? Mas daí o homem entregou as caixas pra mim. Quando eu penso que não, que eu olho pra trás, a mãe, gente do céu, bem paradinha na porta, assim, esperando, eu falo pra vocês que a mãe é curiosa, como que a mãe adivinhou que tinha chegado caixa pra mim no correio. Mas tava bem boneca lá, esperando, com os olhos compridos, assim, ó. Chegou as coisas pra você? Ai, fubá do céu. Ela queria que eu abrisse ali, falou, abra, vai ver o que quer. Depois você embrui e abre pra turma. Eu falei, imagine, mãe do céu, não posso fazer um negócio desse. Mas se a mãe fosse um superman, a vontade da mãe naquela hora era ter um raio-x embutido nos olhos dela pra dar uma olhada o que que tinha dentro da caixa. Coitada, a mãe operou da catarata esses dias. Era pra ter pedido pro médico colocar o raio-x já nos olhos dela, né? Ai, queridos pai. Gente, vocês estão curiosos também, que nem a mãe, pra saber o que que vem nas caixas pra mim? Vocês estão se mordendo, se ruendo, se arrancando o cabelo. Eu não posso arrancar o cabelo, ó. Já não tem muito aqui. Vocês estão assim, fubá do céu? Eu sei que vocês estão, que vocês aí é louco de curioso, que nem eu, que nem a mãe. Mas anda e abre, então se inscreva aqui, fubá do céu. Eu quero que vocês se inscrevam, sabe por quê? Porque não é justo você estar assistindo de clandestino aqui no canal pra saber o que que vem e não tá inscrito. Se inscreva, fubá do céu, não seja o coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pra o YouTube mandar esse vídeo pra mais gente. Aperta que não dói os dedos, viu? É só um clique que já tá feito. Aperta o sininho também. E vamos abrir as caixas agora, fubá do céu, que eu sei que vocês estão curiosos. Vamos abrir as portas da esperança. A primeira caixa que veio, meu Deus do céu, veio o chumbo aqui, né? Olha, acho que é a caixa mais pesada que já veio pra mim. Gente, o que será que tem aqui? Contei veneno. Não vou chacoalhar, vai que é uma bomba. Da onde que ela é? Ela é de Jaú. Quem mandou foi o Marcos Capelletti. Ai, que nome chique. A língua da gente chega a fazer um S pra falar, né? Marcos Capelletti, olha. Ai, gente, vamos abrir e ver o que que tem aqui. E tá pesado, fubá do céu. Só faltava ser minhas dívidas, né? Porque eu devo tanto que se colocasse numa caixa, pesava isso. Ai, meu Deus, eu não sei como que eu posso dever tanto na minha vida desse jeito. Amigo e amiga caloteira. Não é justo. Na próxima encarnação, acho que eu vou chegar devendo já. Por isso que eu falo, eu tenho que vir filho da Xuxa. Porque eu garanto pra vocês que a Sasha não deve pros outros. É impossível um negócio desse. E se deve, a turma não tem coragem de cobrar, né? Imagina, gente, que diz palpério, cobrar a Sasha. Não existe isso. Ai, fubá, eu tô abrindo aqui, ó. Calma, calma. Mas a gente chega lá, viu, dona Sasha? É que tem uma continha da senhora em aberto aqui. Daí a Sasha vira assim, não mandei vender. Devo, não nego e pago quando eu puder. Nem combina, né, fubá? Imagina só, a Sasha Meneghel escondendo atrás das árvores pra correr da dívida. Não entra nem na cabeça da gente. Ai, não consigo abrir isso, fubá do céu. Ai, tá abrindo. Calma que abriu a primeira beirinha aqui. Olha o meu alicatinho da unha que não tá abrindo mais, né? Isso aqui foi preto pra cortar a unha. Limar, lemar, corta a minha unha do pé, que tá uma foice. Daí eu coloco pra abrir essas coisas. Tá abrindo, fubá, tá abrindo aqui, espera aí. Ai, meu Deus, tá abrindo, tá abrindo, mas não abre. Ai, fubá do céu, essa aqui é uma novidade que eu tenho pra contar pra vocês. Ai, meu, não sei se eu conto. Ai, eu vou contar pra vocês que vocês estão curiosos. Esse aqui, fubá, é um produto que chegou. É uma empresa, nossa, meu pesado é tão pesado assim. É uma empresa que tá propondo pra mim, fubá, lançar produto de cabelo com o meu nome. Imagina que chique, fubá do céu. Vai chover. Ué, mas como você sabe? É que o meu cabelo tá armado. O seu cabelo também acompanha a previsão do tempo? O pelo de um cachorro de madame é melhor que o seu cabelo? Já foi convidada pra ser dublê da menina do exorcista? Então use os produtos fubá e o seu cabelo vai ficar maravilhoso, sedoso. Igual de uma atriz de cinema. Agora era a hora que aparecia a modelo finíssima balançando o cabelo em câmera lenta, assim, ó. Ai, mas só que eu não tenho uma peruca bonita pra mostrar agora, fubá do céu. Só tá esse regaço aqui. Mas tá bom, né, gente? O importante é falar pra vocês que o produto é bom. O importante é o cachê desse comercial pra comprar um produto melhor que o seu. Aqui veio um... Eu nem sei com o que que... Ó, esse aqui é um shampoo. É tudo pra eu testar, não vai ser nesse vidro aqui, não. Caso eu feche parceria com a empresa, vai ter um vidro próprio pra mim. Bem bonito, bem estiloso, bem colorido. Esse aqui é só o produto dentro ainda pra eu experimentar. Eu acho que esse aqui é shampoo. Esse daqui... Gente, eu não sei o que que é. Ah, é alguma coisa de cabelo. Eles estão provando pra mim shampoo, as coisas de deixar cabelo molinho, as coisas de alisar cabelo, fubá do céu, pra todo mundo ficar com o cabelo chupadinho no couro. Então, eles mandaram esse daqui, ó. Aí tem várias coisas, fubá. Eu não sei dizer o que que é que eu não entendo de produto. Mas, vocês já estão sabendo em primeira mão aqui que tá comigo os produtos pra eu testar, pra eu cheirar, pra eu ver se funciona. Vocês sabem que eu não engano vocês, né? Essa coisa funcionar, funciona. Se não funcionar, eu compro. E daí é pra eu testar, fubá. Se der certo e eu conseguir fechar um acordo, daí eles lançam um produto pra cabelo com o meu nome. O que que vocês acham, fubá? Escreva aqui embaixo pra mim. Vocês iam comprar meu produto de cabelo? Deixa eu até sentir o cheiro de um aqui, pegar um shampoo pra lá e sentir o cheiro. Meu Deus, que cheiro gostoso. Se der certo, então já sabe, né, fubá do céu. Uma linha de produto fubá. Seu cabelo vai ficar tão bonito que as inimigas chegam a gritar. Esse aqui que mandou, na verdade, foi a Hanna. Hanna, muito obrigado. Ai, meu Deus do céu. Fubá, antes de continuar aqui, eu quero mostrar um negócio pra vocês. Outro dia eu fiz o vídeo do cheirinho. Lembra aquele cheirinho que eu fiz? Vai tá aparecendo aqui, se você não viu, fubá. Deu uma olhada depois. É um cheirinho louco de gostoso. A hora que você faz, fica tini na sua casa de cheirosa. Só que parece que depois de três dias, ele não cheira mais. Eu falei assim, ai, eu tenho que contar a peixe que não fica cheirando tanto, né? A hora que eu peguei aqui, ó, ele tá cheirando ainda. Mas agora eu não sei se ele parou de cheirar, fui eu que acostumei. Ou se não, porque eu pus lá no banheiro e já viu, né? Não há cheiro gostoso que pensa. Mas, aqui pegando ele tá cheiroso, fubá. Ele tá assim ainda, tá meio ressecado. Eu deixei lá pra dar cheirinho. Mas eu achei que não dura tanto tempo. Então eu vim aqui contar com vocês. Talvez esse não seja o melhor cheirinho pra vocês fazerem na casa dos seis. Que a hora que você faz, tá cheiroso. Depois de três dias, não sei o que acontece. Mas aqui embaixo tá cheio de cheirinho. Vocês podem olhar que tem mais vídeo de cheirinho. Por falta de vídeo de cheirinho, não vai ser. E esse produto aqui também, fubá, que eu experimentei vários dias. Que deixa a cara branca, que faz um monte de benefício. Se você não viu o vídeo ainda, fubá, você tem que dar uma olhadinha. Nossa, eu expliquei certinho tudo que faz o produto. Deixa eu até abrir aqui pra ver se tá... Tá o cheiro do produto ainda. É porque vá saber, né? Às vezes a gente abre e fica três dias que nem o cheirinho. É só uma ilusão na vida da gente. Então, esse produto aqui, além de deixar a cara branca, que dá a impressão que você tem parte com o Michael Jackson, faz um monte de benefício. Os benefícios é verdade, fubá. Quem acompanhou lá no Instagram, viu que eu andei acordando com a cara até luminosa esses dias. A cara fica uma seda. A maçãzinha do rosto fica até assim, ó. Só que fica branco. E eu não gostei muito de ficar branco, fubá. Então, eu vou começar a usar, de repente, pra dormir. Que daí se parecer uma assombração de noite, e ver eu com a cara branca e falar assim... Meu Deus do céu, deve ser uma irmã minha que chegou antes pra assombrar essa casa e tá descansando ali um pouquinho, coitado. Daí eu passo por assombração e a assombração não mexe comigo. Eu vou usar esse daqui à noite, porque arriba, viu? Arriba a pele da gente fica tudo assim. E dá um visto que dá até gosto. Se vocês quiserem comprar ele alguma coisa, aqui embaixo tá o link, vocês podem dar uma olhada, fubá. Que eu vou deixar aqui pra vocês lá ver o preço dele. A próxima caixa, fubá do céu, é essa daqui, ó. Cadê? Ela veio de Viamão, Rio Grande do Sul, acho que é isso. É da Lucy Night. Vamos ver o que que tem aqui dentro, fubá do céu. Ai, que caixona. Hum, vocês acreditam que eu tô com afta na boca de novo? Eu não sei o que significa isso. Essa pareciação de afta, fubá do céu. A mãe mandou passar bicarbonato hoje. Minha boca tá parecendo travessa de bolo, deu tanto bicarbonato que eu já passei. Mas tá aqui no cantinho da boca, a hora que eu fui falar, chegou a grudar. Ai, tô abrindo aqui, fubá, tô abrindo lá, ó. Pera aí que vocês já viram o que que tem. Ai, meu Deus, tem que rasgar mais aqui, pera aí. Nossa, mas é bem fechadinho essas caixas do correio, né? A turma pode mandar pinga pra mim que não escapa. Eu não sou bebê pinga, eu tô falando assim, um modo de dizer. Credo, se eu bebê pinga eu fico louco? Eu acho que eu saio correndo gritando na rua. Ai, tá abrindo, fubá, tá abrindo. Pera aí. Ai, meu Deus, que belezinha, fubá. Vocês não vão acreditar. Olha isso. Ai, que pecadinho. Primeiro vem uma cartinha aqui, ó. Olá, fubá, receba todo nosso carinho. Você é um ser iluminado. Ai, que cheiro delicioso. Que faz de nossos dias os melhores. Como um dia nublado, você é o sol. Agradecemos a Deus por você existir. Obrigado. Ai, Lúcio do céu, muito obrigado. Vocês que são o amor da minha vida. Ai, que cheiro gostoso, meu Deus do céu. Dá vontade de se fregar no pulso, que nem fosse uma revista da Avon. Mas eu sei que vocês querem ver o presente, né? Ai, que belezinha, fubá do céu. Ai, já são. Tá com ranha aqui. Não é ranha, é. É a palha, que ele vem deitadinho aqui, ó. Na palha. Ai, que pecadinho. Ai, que belezinha, fubá. Tem um cachecolzinho agora pro frio. Pra ele não ficar tremendo, batendo os dentes de noite. Pra eu não achar que é assombração que tá andando na minha casa. Mas, ai, muito bonitinho. Ó o zóinho, fubá, que pecadinho. Ai, adorei esse ursinho, Lúcio do céu. Já vai lá pro fundo com os outros, né? Muito obrigado, meu. De coração, adorei o ursinho. Ai, que gostoso. Gente, essas coisas que chegou pra mim. Escreva aqui embaixo o que vocês acham de eu lançar uns produtos, assim como que é nada. E vai que dê certo. Daí qualquer coisa eu conto pra vocês. Lúcio, muito, muito, muito obrigado. Adorei o bichinho. Pra terminar esse vídeo, vou dar mais uma abraçadinha nele. De açãozinho. Mas, muito obrigado, meu, de coração. Gente, vocês são um amor. E lembre que o mais importante, pra mim, o melhor presente, meu, fubá, é o 6 que tá aqui todo dia, o 6 que tá assistindo, o 6 que tá compartilhando, é a companhia do 6 aqui, é o carinho do 6, esse que é o presente melhor, que não existe presente, que pague esse presente, que é o nós aqui, tá junto, não é verdade? Eu espero que você tenha se divertido nesse vídeo. Aqui embaixo tá cheio de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, dê uma fuçada. Pegue uma pipoca, alguma coisa. Uma garapa, um pastel, sentem e assistam a um monte de vídeo. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem, assistam um dos dois. E sorria bastante, sorria bastantão, fubá do céu, que eu quero ver o céu da boca do 6 e a ponta da língua. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.